O retorno para casa seguiu bastante tranquilo nas rodovias estaduais que cortam o Vale do Paraíba. De acordo com o tenente da Polícia Militar Rodoviária, o número de veículos que seguiram viagem ficou abaixo da expectativa. A Polícia Militar Rodoviária se manteve presente a todo o tempo, mas um movimento muito abaixo do esperado. No caso de acidentes, algum foi registrado? Não, não houve ocorrência de acidentes graves ou mesmo com vítima fatal. A fiscalização houve de forma maciça, tivemos carros e veículos aprendidos, fiscalizados, tivemos fregante em banhaguez, tudo necessário para estar coibindo aquele infrator de tenente. Nas rodovias do Tamoios e Carvalho Pinto, grande parte dos motoristas optou por seguir viagem mais cedo, antes das 5 horas da tarde. A Operação Pareciga foi realizada em apenas um trecho. Por volta das 17h30, iniciou-se a Operação Pareciga pelas pontes do KM18 e 28, mas prontamente, já não havendo necessidade, foi interrompido. O tráfego mais intenso foi registrado na rodovia Presidente Dutra. No sentido capital, o movimento de retorno foi de cerca de 8 mil veículos por hora. Já no sentido Rio de Janeiro, o balanço foi de 4.300 carros por hora.